A criança não está acompanhando a escola? Fica atento, pode ser dislexia. Agora, depois da pandemia, que as crianças ficaram um tempo sem ir para a escola, nós ficamos, tendemos a achar que todos os problemas que ela enfrenta nessa retomada das aulas é por conta da pandemia e, muitas vezes, pode ser um transtorno associado ao neurodesenvolvimento. O transtorno mais comum é a dislexia, atinge aí de 5 a 20% da população das crianças. Então, nós temos que ficar super atentos porque é um transtorno comum e que, muitas vezes, a gente não avalia, principalmente associado ao autismo. Então, as crianças têm dificuldade para aprender a leitura e escrita, dificuldade para compreender o que elas estão lendo, dificuldade em seguir a sequência da frase do que está escrito. E a gente tem dois tipos de dislexia, a dislexia auditiva e a dislexia visual, que, como consequência, dão essas dificuldades de aprendizagem. Na dislexia visual, as crianças têm dificuldade em discriminar, em entender e se localizar em direito e esquerdo. E aí, elas têm dificuldade de organizar o sentido das palavras. Como que elas fazem essa decodificação? E, como consequência, traz aí os transtornos de aprendizagem. E tem também a dislexia auditiva, que traz dificuldade na decodificação dos sons. Então, pode também trazer como consequências atraso na fala. Não se justifica o déficit na comunicação social. E sim, nessas questões relacionadas à fala atrapalhada, a confusão na hora de tentar se explicar, a confusão na hora de tentar ler e de tentar explicar o que ela entendeu. E aí, a gente tem um monte de sintomas que aparecem na sala de aula e que podem ter como causa esses tipos de dislexia ou até associação entre eles. Então, quais são os sintomas mais comuns que a gente vai ver em uma criança que está com esse transtorno? É falta de atenção, dificuldade para sentar e engajar nas tarefas. Até porque, quando ele tenta fazer isso, ele tem fracasso. Ele não consegue desempenhar bem essa função e acaba desanimando, acaba desistindo, acaba sempre sendo corrigido e não gosta mais de fazer. A criança pode apresentar atraso na fala, pode apresentar dificuldade em aprender canções, em aprender música, em aprender rimas. A criança pode ter muita dificuldade em fazer cópia. Cópia de um lugar para o outro ou da lousa para o próprio caderno. E aí, ela tende a ter uma super desorganização. Porque, pensa só, com essa desorganização visual, com essa dislexia, principalmente se ela tem a dislexia visual, em arrumar as coisas, em organizar as suas próprias coisas. E isso vai causando dificuldade, baixa autoestima, dificuldade de se expor, de fazer as tarefas da escola, de se apresentar na frente, em voz alta. Ela vai vendo as outras crianças fazerem e ela não conseguindo desempenhar adequadamente, sendo muitas vezes até aí recebendo bronca, sendo punida por não conseguir. Isso não é preguiça, isso não é TDAH. Isso tem que ser observado e avaliado. Então, professores, olhem os seus pequenos. Não achem que tudo é por causa da pandemia. Esse é um transtorno muito comum e a gente precisa ajudar fazendo um tratamento específico. Pede avaliação de um profissional especialista em dislexia. Lembra de se inscrever no canal e de dar um joinha nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.